Fred Silveira chega agora à tela do Cidade Alerta, ele que já está pronto. Você lembra do caso do homem assassinado durante um chá de fraldas? Tem imagens desse caso pra gente relembrar? Pois é, a família tá revoltada com a decisão da justiça. É, a família tá revoltada e com todo um motivo. Eu trouxe a reportagem especial desse caso, da forma que tudo aconteceu. Isso aí é imagens do suspeito cometendo outro crime. A ficha dele corrida é uma beleza. E aí a justiça decidiu fazer o que, Fred Silveira? Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que nos acompanha. Pois é, essa é a revolta da família porque as imagens mostram que o João Batista, esse homem que aparece inclusive com uma ficha criminal extensa, ele não vai ser preso. O delegado solicitou a prisão desse suspeito, só que a justiça negou porque não viu, segundo a própria juiz, nenhum motivo pra prender o João Batista. Isso revoltou a família, que hoje inclusive esteve no Fórum de Aparecida de Goiânia, pra tentar uma resposta. A mãe naturalmente quer entender. Ué, mas peraí, matou o meu filho, é suspeito, tem todas as provas, se apresentou e não vai ser preso? A mãe nos procurou, Branquinho, nós estamos nesse momento aqui na casa da família, pra conversar com a Janaína sobre isso. Vocês não conseguem entender o que que tá acontecendo, né? Porque o teu filho, um menino de apenas 23 anos, durante uma discussão entre família, porque todo mundo tava ali querendo ou não um ambiente familiar, acabou sendo morto de forma covarde, porque ele não tinha nenhuma arma, e o agressor, o principal suspeito, o homem que teria atirado nele, simplesmente não vai preso e a justiça diz que não acha motivos. Exatamente. É isto que nos torna, assim, indignado. Toda a família e todos que conheciam o Gustavo. Porque todos estavam esperando essa prisão, né? Era este o momento. Mas quando nós fomos ver que o juiz não assinou, né? Então, assim, todo mundo ficou surpreso, porque, infelizmente, não é a primeira vez que ele fazia isto, né? Então eu fico me perguntando, vai deixar ele solto? Vai esperar acontecer outra vez? Já que não é a primeira vez que ele faz? Janaína, você esteve hoje no fórum. Nós estávamos lá e você chegou lá. Você conseguiu falar com alguém? Alguém te trouxe uma resposta? Sem resposta. Sem resposta. Não conseguimos falar com ninguém. Ainda não. Como é que fica o coração da mãe? Porque você está lutando desde o dia 16 do mês passado, quando o crime aconteceu, até hoje, por uma justiça que hoje se mostrou para a família que não vai acontecer nesse caso. Eu te confesso que eu estou sem resposta também, sabe? Porque a gente tem lutado, parece que tem sido em vão. É uma luta vazia. Luta vazia. Olha, eu vou chamar a esposa também. Pode chegar aqui, pode ficar aqui pertinho da gente aqui. Ela que inclusive, Branquinho, pode ficar desse lado aqui para a gente bater um papo melhor. Estava no dia do acontecido, presenciou tudo, viu o momento em que o marido recebeu dois tiros e viu inclusive o momento em que esse homem, que inclusive é da família, tirou a arma e acabou atirando. Hoje você esteve também lá, está sem resposta até agora pela morte do teu companheiro, que deixou dois filhos. Estamos sem respostas. Fomos hoje atrás de respostas, mas infelizmente a gente não conseguiu. E por assim está ficando, né? Agora, esse caso, no dia que aconteceu, vocês estavam no local que é um ambiente familiar, porque o João Batista, inclusive, é casado com a tua tia de sangue. É uma pessoa que vocês tinham conhecimento ali, mas já tinha se mostrado para a família que não era uma pessoa boa. Porque toda vez que tinha festa, ele arrumava confusão com alguém. Exatamente. Exatamente. Nesse dia, ele mesmo chegou em mim e falou que a gente estava em família ali naquele dia. Antes do acontecido acontecer, ele virou para mim e falou, nós estamos em família. E depois assassinou meu marido. O que vocês esperam agora? Porque hoje a prisão dele foi negada, foi indeferida. Como é que fica a situação de vocês? Porque a própria família fica com medo, né? A partir de agora. A família fica com medo. O que a gente quer é que isso se reverta, né? Que não fique assim, porque como a minha sogra falou, não é o primeiro caso, não é a primeira vez que acontece. E está deixando um criminoso solto. Que é a justiça, né mãe? Justiça. Que a justiça seja feita. Que não espere acontecer de novo para que faça justiça, né? Então, que seja feito agora para que os outros crimes também possam se sentir justiçados. Ó, Branquinha, a gente está acompanhando essa dor dessa família aqui, porque o João Batista, a justiça, decidiu que ele vai responder em liberdade. O fato dele ter esperado passar o flagrante, ter se entregado, ter apresentado ali toda a versão dele, acabou contribuindo para ele. O Gustavo morreu, esse não volta mais, a família está aqui com dor, sofrendo. Duas crianças para serem criadas, enquanto isso, o principal suspeito, o senhor João Batista, segue a vida dele normalmente, como se nada tivesse acontecido, Branquinho. E já responde ele, esse aí da foto à esquerda, por outros homicídios. Estava solto, cometeu mais um, está solto. Esse é o Brasil. Eu não tenho mais nada o que falar. Obrigado, Fred Silveira. Dá um abraço no pessoal da família aí. E vamos continuar acompanhando esse caso e pedindo, né, justiça, se é que existe justiça.